Ohayou! Fala ai pessoal, beleza? Maiko Otaku aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje é um vídeo de um conteúdo diferente aqui no canal Eu não vou falar só de um anime não Eu vou recomendar aqui pra vocês 6 animes Izekai que eu curto bastante Mas antes você já tá ligado, deixa o seu like aqui no vídeo por favor pra me dar uma força E também se inscreve aqui pra comentar o número de inscritos no canal E ativa o sininho pra você não perder mais vídeo meu e dar like nos vídeos novos também O primeiro Izekai que eu vou recomendar pra vocês é o Konosuba É conhecido pra caramba já ele, um Izekai muito da hora Que quando você pensa em Izekai de comédia, geralmente os caras que já viram bastante anime vão te recomendar o Konosuba Ele é praticamente um moleque otaku retardado, fedido Que ele simplesmente morre da forma mais ridícula possível, cara E ai ele é transportado pra outro mundo Mas antes disso ele tem uma conversinha com uma deusa E ele ainda brinca com a deusa O moleque não tem decência alguma, ele fica zoando a deusa E ai começa a história ele indo pro Izekai junto com a deusa, levou ela forçado E lá ele conhece outras duas mulheres lá E então, esse quarteto da pesada passa por diversas aventuras nesse mundo de Izekai O próximo Izekai é o Sword Art Online Eu acho que o Sword Art Online é o anime mais famoso aqui desse top E inclusive é o meu favorito Pois é o primeiro anime que eu vi Nesse mundo, tá prestes pra sair um jogo muito grande Que tá um hype imenso no anime que eu não mostro Que é o Sword Art Online Ele vai ser o jogo maior de toda a história daquele mundo lá Ai todo mundo tá hypeado pra esse jogo sair E o nosso prota, o Kirito, ele jogou a beta Sim, o maluco é bravo Antes do jogo sair ele já tava jogando Ai quando o jogo chega ele já tá monstrão Basicamente ele é um monstrão no jogo que vai salvar todo mundo De aquele jogo mortal Pois quando eles entram no jogo, pela primeira vez Eles descobrem que é uma farsa Que o cara que criou o jogo queria prender todos eles Pra ser meio que o deus daquele mundo Doideira, cara O Sword Art Online se passa numa mega ilha voadora Que possui 100 andares E o objetivo praticamente é passar dos 100 andares O no anime É só nos primeiros 12 EP mais ou menos Que vai ter a Encrade Que é essa ilha voadora Mas agora vai sair um filme nesse final de ano Que vai ser Progressive Ele eu tô hypadão Porque nele vai passar de andar e andar com calma Explorando e tudo os personagens Não vai ser ruxado que nem foi no anime O Outbreak Company É um anime que zoa todos os clichês dos animes Inclusive os animes Isekai E nele o nosso prota Ele vai pra outro mundo Levado pelo governo Com o grande objetivo De levar a cultura otaku Para os moradores daquele outro mundo E essa história ela é cheia de clichêsinho Que não tem referências de animes Inclusive o spoiler Tem referência a Shingeki Muito divertido E vale a pena assistir cara O próximo anime É o Irumakun O Irumakun é basicamente um menino Que só se deu mal na vida Principalmente por ele ter um defeito muito pesado Que é Quando alguém pede alguma coisa pra ele Ele não consegue recusar Isso mesmo O moleque ele fazia de tudo Se os outros pediam Aí ele se ferrou muito na vida dele Por causa disso Mas aí do nada Um demônio Chegou pra ele E levou ele pro Mundo dos demônios Muito doido cara E qual era o objetivo desse demônio? Buscar o Iruma Pra ser um dos demônios Basicamente Pro Iruma Ser o neto dele E ele pede com um jeitinho Que o que o Iruma faz Ele aceita E aí Pelo Iruma ser uma criança ainda O voo dele Fala pro Iruma ir pra escola Só que tem um problema Ele tá com um dos demônios Ou seja A escola que o Iruma vai estudar É na escola dos demônios E lá tem muito problema Você fala que é um anime bonitinho leve Mano O moleque aí na escola Ele tá com medo de ser comido pelos demônios O Will da escola fala pra os demônios Que a gente mata e comeu os humanos Caso eles encontrem um Mas o Iruma é bravo Ele consegue amigos E consegue até se acalmar E não ficar muito preocupado com esse problema De poder morrer e ser comido É só ele ficar escondendo Ser humano Que não foi uma tarefa fácil Mas ele conseguiu pelo menos E aí Vale a pena Mirumaku O próximo anime Pra mim É o mais bonito Que tem dessa lista E ele sai Inclusive esse ano Comecinho de 2021 No Shoko Tensei Cara Ele é basicamente Um anime Isekai Onde o Prota Ele reencarna no mundo Literalmente Ele vai pro outro mundo Com uma criança Ele nasce de novo E ele Sabe que ele nasceu de novo Porque ele tem as lembranças E memórias Tudo do mundo dele Ou seja É muito da hora Ver lá o trajeto dele Com o moleque lá Crescendo Lá na Vila Arejo É muito divertido E aí De repente Acontece umas catástrofes Cara É muito bom É um mundo Genérico Zinho de magia É Só que Ele tem Muito diferencial Ele procura Não focar muito Nesses clichês E sair mais Fazendo suas coisas Próprias Isso é muito legal Cara Inclusive Final do ano Vai sair já A segunda temporada No Shuku Tensei Ela é a continuação Da primeira Ainda não entendi direito Mas vou colocar como Segunda temporada Vai sair agora No final do ano Isso é muito top Cara E pra fechar E pra fechar O último Zekai Dessa lista É Tatenoyush No Nariagiri Sei lá Ele conta a história De um fracassado Que um dia Foi pegar um livro Pra ler E por sorte Nesse livro aí Ele foi levado Pra um mundo De Zekai Junto com mais Três caras Formando os Quatro heróis Do mundo Que foram encarnados Lá Pra salvar o mundo Que basicamente A cada um tempo Limite Acontece uma invasão Muito louca No mundo Por isso As pessoas de lá Invocam esses heróis Pra salvar eles E o nosso protagonista É um deles Só que Um recebe uma espada Um recebe uma lança E um recebe um arco Muito foda e tudo Só que o prota Ele recebe qual arma? A pior né Um escudo Pior entre aspas Vai lá assistir Que eu não quero dar spoiler não Aí depois Ele contra as waifu E tem a sua grande aventura Mas é bom que ele demora Bastante pra começar a aventura Porque antes disso Ele tem que ter o arco De ficar triste Se ferrar muito Inclusive Ele já saiu dublado Faz um pouquinho De tempo aí O Tatenoyushi E Tá acho que previsto Pra mês de janeiro Do ano que vem Temporada de janeiro Do ano que vem 2022 Saia a segunda temporada De Tatenoyushi E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um top 6 aqui Ezekais Esses aí Não são meus favoritos Tal Eu também não vi muito não Eu acho que vou fazer Uma parte 2 ainda Que tem mais alguns Que eu assisti Tô pensando em trazer Beleza E é isso aí Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Pra fortalecer Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau